Cara, é isso mesmo, senhor Jair. Olha só que cara de pau, tomando um champanhe do título da Libertadores. Nossa, que delícia, meu filho. Que delícia. Aqui pela torcida do atleta. Cada atleticano, por favor, presta atenção, porque isso aqui eu estou bebendo por vocês. Então vocês sentem que o Dada é a torcida do atleta. Olha só. Vou mostrar aqui. Esse aqui foi o Carinho que mandou. Carinho que mandou. É por isso o Dada. É por causa... É atlético. Dada. Se eu ficar bêbado, você me leva. É por causa dessa chatura. É que o Vibrantinho foi para o espaço. Já foi tarde. Já foi tarde, Leozinho. Atenção, contato com a nave interestelar do Vibrantinho. Cadê a imagem? Eu quero imagem. Vibrantinho, você está na escola.